Por hora estamos mostrando aqui o que a gente pode, pouco a pouco, pra vocês, de como tudo está evoluindo. Então é muito importante que você acompanhe a gente nas redes sociais e também entre no nosso Discord pra você ficar sabendo em primeira mão sobre todas as novidades desse projeto. Beleza? Fala, treinadores Bugmon! Sejam bem-vindos ao canal Dr. Nell, o maior canal de bug decks, Lug World e outros jogos de captura. Hoje vamos fundo no mundo de bug decks revelar coisas incríveis que são novidades do jogo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Nesse vídeo novo do bug tivemos algumas novidades interessantes. A primeira coisa que podemos falar é sobre o desenvolvimento do personagem. Temos uma imagem do personagem sem movimentação apenas para testar elementos do mapa. As imagens do meio são do personagem já mais completo. A imagem mais da direita é da movimentação do personagem. Você pode clicar no card ali em cima que ele vai abrir ali embaixo pra você assistir depois. Nesse card falamos sobre o personagem de bug decks. Também foi mostrado um pouco do visual de algumas construções na floresta que estão no jogo. Nós temos um vídeo sobre construções do jogo que você pode conferir. Inclusive podemos ver uma casa com os elementos 3D que estão ao redor dela. Tivemos algumas imagens de relevo com água do jogo. Vão ter lugares do jogo que podemos pescar. E também podemos ver um pouco das novas cores do caçulito. Aí tivemos a primeira imagem divulgada do novo sistema de batalhas. Lembrando que está em branco, mas no fundo vão aparecer as cavernas, gramas e tudo mais. A gente pode ver o ataque punho flamejante e o efeito do ataque tipo especial causando queimação em uso. Gostou das novidades? Digam qual delas é mais interessante e deixem nos comentários sobre qual delas querem mais informações. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aprenda tudo pra se tornar o maior treinador de baguimões de todos. Até o próximo vídeo treinadores. Valeu! Tchau! Tchau!